Olá, dona Erenita da Silva Lanzoni, agora assessora de apoio parlamentar. O seu salário base na Câmara era para ser de 2.219. Graças a nossa denúncia ao Ministério Público, o seu salário base passou para 2.347. Agradeça isso ao presidente Milton Leite e à mesa da Câmara que enganaram o Ministério Público. Diga isso à sua família. Tem coragem? Eu acredito que não, mas eles vão saber.